Na manhã de ontem foi realizada a sessão especial de abertura dos trabalhos na Câmara Municipal de Parauapebas. Nas últimas horas, vários casos de tráfico de drogas foram registrados na delegacia. E um dos acusados ainda teria tentado subornar a polícia para não ser preso. Parauapebas ganhou uma nova central de imunização. O novo espaço vai armazenar todas as vacinas destinadas ao município. E ainda, uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada pela polícia militar. O veículo estava abandonado em uma área de difícil acesso no bairro São Lucas. Essas e muitas outras notícias, você começa a acompanhar a partir de agora no seu Barra Pesada, que já começou. Olá, muito bom dia para vocês. Hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Você que já está acompanhando, você que já está ligado com a gente, seja bem-vindo e obrigada mais uma vez por nos permitirmos entrarmos aí na sua casa. Te deixar muito bem informado sobre tudo que é notícia em Parauapebas e em toda a região. Uma quarta-feira que já começou aí chuvoso, na verdade, toda noite aí chovendo, né? Um pouco chuvoso ainda pelas primeiras horas da manhã. E você, seja onde você estiver, no trabalho, em casa, muito obrigada pela companhia. Se você já estiver aí ligado com a gente, no intuito de ficar muito bem informado. E eu quero te lembrar que nós estamos fazendo a nossa transmissão em tempo real, ao vivo, aqui pela sua RBA TV Band, Canal 30. E é claro que...